O canal está com um vídeo novo para falar sobre essa tempestade chamada de K-Tech que atingiu as Filipinas nesse final de semana. Mas antes eu quero lembrar, se tu curte aí os assuntos de clima, meteorologia, ciência, já te inscreve no canal, pode te inscrever na maca d'água que está ali no cantinho, ativa o sininho para receber as notificações, o canal está sempre em busca de notícias nessa área, tá? E se tu gostar do vídeo lá no final, dá o like lá para nós, comenta, compartilha, que tu vai estar ajudando a divulgação de clima e ciência de forma séria e sem sensacionalismo nesse país. Então tá pessoal, uma forte tempestade batizada de K-Tech atingiu as Filipinas nesse final de semana. Pelo menos 26 pessoas morreram e cerca de 80 mil foram forçadas a deixar suas casas devido às inundações provocadas pela grande chuva que aconteceu juntamente com a tempestade tropical. Foi no leste das Filipinas e segundo a agência de informações ainda tem 6 pessoas desaparecidas. O número de mortos no sábado do dia 16 era de 3 pessoas e no domingo já aumentou para 26. O Serviço Meteorológico Nacional prevê que a tempestade chamada de K-Tech, como eu já falei, tem ventos de até 110 km por hora, tá? E provavelmente avance aí hoje para Samar, que é a terceira maior ilha das Filipinas. E depois para o centro do país durante, ainda hoje, segunda-feira, né? Os voos foram cancelados, estradas estão intransitáveis, como tu pode ver aí, alagamentos por todas as localidades, ventos fortíssimos, derrubando poços, derrubando árvores, o mar, muita agitação marítima também, né? Então, pessoal, esperamos aí que essa tempestade deixe as Filipinas o mais rápido possível, tá? E qualquer coisa aí a gente está voltando para informar. Não esquecendo, se tu gosta de clima e meteorologia, já te inscreve no canal. E se tu gostou do vídeo, deixa o like lá para nós, que é muito importante para a continuação dessa divulgação de ciência e de clima de forma séria e sem sensacionalismo nesse país. Valeu! Continue curtindo o vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!